E aí galerinha, eu sou o Gabriel de Comércio Oliveira, sim, mais um mês chegando ao fim em Coéspedes, e sim, primeiramente vamos colocar a vinheta aqui, e aí depois o vídeo começa Então, após o vinheta, começa o vídeo, vamos que vamos Aê, agora sim, mais um poder escrito, sim, é, sim, mais um mês acabando, sim, agora graças a Deus, sim Esse mês que parecia que pra mim nunca ia terminar, graças a Deus tá acabando também, sim É, eu sei que esse mês foi meio complicadinho pra minhas coisas, é, só que o bom é que eu cheguei aos 12 mil também, sim, é, graças a Deus, sim, eu tô com 12 mil inscritos também, sim Só que o complicado é por causa da situação que eu passei esses dias, mas graças a Deus Eu já tô começando a engordar também, sim, eu até mudei a minha foto pro perfil também, sim, eu tô passando por algumas mudanças radicais aqui no conteúdo pra ajudar meu canal Eu vou morrer mais também, sim, é, sim, eu sei que foi meio complicadinho esse mês também pra mim, mas graças a Deus, coisas vão engordar também, sim, e eu tô aqui pra responder as perguntas de vocês, mas responder inscritos também, sim, é, responder inscritos de agosto 2, sim, é, graças a Deus, tivemos mais perguntas no último vídeo do que no vídeo seguidor também, sim, no outro vídeo, pelo que eu sei, eu achei umas 10 ou umas perguntas, mas esse vídeo, pelo que eu sei, eu achei até mais, eu achei, se me engano, umas 10 perguntas desse vídeo também, sim, é, graças a Deus, acabar agosto, vai começar setembro, sim, se Deus quiser, as coisas vão melhorar, meu canal vai crescer também, sim, minhas lives vão pegar mais pessoas também, sim, se Deus quiser também, meu canal cresce mais ainda, sim, se Deus quiser, meu canal cresce mais ainda também, sim, é, vamos ajudar a compartilhar o conteúdo, vamos assistir as mais vídeos, vão ser fiestes também, sim, é, eu vou começar a postar os vídeos instantes, as pessoas instantes também, pra ajudar o canal crescer mais também, e fazer lives bem instantes, e vou fazer novos jogos, sim, novos jogos chegando no canal também, sim, aí, se Deus quiser, meu canal cresce mais com novos jogos aí também, sim, aí, espero que setembro seja bem bom também, então, bora responder as perguntas de vocês também, sim, então, vamos que vamos! Víctor V Games Team West Time 3 e TS, mandou as seguintes perguntas, qual é a sua comida favorita? É, minha comida favorita é pizza de muçarela, é, vocês já ouçam que maneira, qualquer jogo jogado pra trazer esse jogo ainda, sim, é, sabia que vai ter Cuphead 2, sim, eu fiquei sabendo desse jogo também, sim, TMM Gamer, salve, quando você jogará a Stambi Guys, é, eu não sei ainda, tô pensando quando eu vou colocar Stambi Guys também, eu acho que Stambi Guys vai me ajudar a dar mais vídeo também, sim, aumentar, é, Maury Games, você pretende jogar a Interação e gravar? Sim, eu já tô pensando, faz um tempo, desde Zuno, pensando, trazer a Interação no canal, se quer Divo, trazer também, Guilherme Guilherme Oficial, você vai trazer o Sonho Cloridis? Sim, vou ver aí no seu cargo também, Sonho Cloridis também, sim, é, eu tenho que ter esse jogo jogo também, é, Guilherme Guilherme Oficial, é, JPE Games, qual foi seu primeiro videogame? Primeiro videogame foi o PS1, sim, o primeiro videogame meu foi o PlayStation 1, qual foi o pior jogo que já jogou na vida? É, o pior jogo que eu já joguei foi aquele Baseball 2000, que eu nunca joguei, é, eu não gostei desse jogo não, é, Baseball 2000 do PS1, que eu não gostei não, é, nunca cheguei a jogar, mas joguei só um pouco, mas não cheguei a jogar tanto. Comida que você odeia, qual foi o que faz bem? É, geralmente, é, geralmente eu odeio comer arroz e feijão, é, eu, eu tô sem comer arroz e feijão, mas um dia eu vou começar a comer também, é, sim, tem que comer arroz e feijão, sim, sim, já faz uns anos que estão comprometendo isso, é, qual o lugar do mundo que eu gostaria de viajar? Sim, eu gostaria de viajar para a China, é, lá na China, é, eu já falei qual é a comenda de fevereiro, precisa de usar ela, é. Lico nas leis, Gary perguntou se pretende para assinar todos os castes que goiando e ter cast coisinha, eu vou ter que treinar muito, treinar muito mesmo, para assinar também, sim, gameplay e zika play, o que é tu ir para roxo? Tu ir para roxo ou maflor? É, maflor, tu ir para roxo, é, noise boy, e aí, Gabriel, o que você tá achando das unidades do Playstation? Tem influenciado para as duas vezes, parece que alguém em paz do Xbox, é, eu tô achando bem top, eu nem ligo muito, mas eu tô achando bem top também, eu tô vendo que tá tendo novidades do Playstation, PSN também, sim, noise boy, é, sim, novidades top, é, sessão Fortnite, qual é o jogo que foi, sim, meu joel suíço, são castments, cults, minecast, sim, é, meu joel suíço, são castments, cults, minecast, é, nicoas animações central, você sabe fazer jogo? Ainda não, eu não sei fazer jogo jogo, ainda, vou ter que ver como eu faço também, é, montar jogo, sim, Mianmar, olha só essa bandeira do Mianmar aqui, Mianmar, boyface e biais só os kits do Mianmar, é, você vai fazer sim, eu sempre faço um live, é, essa pergunta tem a ver com a pergunta que chega ao mesmo ponto, mas sempre faço um live também, sim, faço um live trabalhar, talvez não trabalhe, quando tiver 30 anos também, sim, é, pra terminar, é, essa pergunta que não tem a ver com canal, é, essa pergunta que tem a ver com religião, Bolsonaro 22, mora o Bolsonaro, ai, é, eu não gosto muito dessas perguntas, mas eu acho que Bolsonaro, é, pergunta que não tem a ver com canal 5 regiões, sim, é, sim, é, eu acho que Bolsonaro, é, sim, então essas foram as perguntas que eu respondi também, sim, é, respondi isso que isso também, sim, meu canal da passagem foi mudado agora, mudei a foto do perfil, deu a pra perceber que, nesse vídeo aqui, a, aí que eu tô com assim, a vinheta, tocou logo, no, depois do meu bloco também, sim, é, e as músicas, sim, eu coloquei as musiquinhas bem essas também, que parecem bem rachadas das músicas, tanto na vinheta, quanto no vídeo, sim, é, então vamos que vamos, vamos se inscrever aqui no canal, vamos assinar o sininho pra esse vídeo as notificações também, pra não perder nenhum vídeo novo também, curta, comenta, compartilhe também, sim, vamos ser todos fiéis também, vamos ajudar nosso canal aquecer ainda mais, como as fias de me seguir, sim, comenta aqui no vídeo as perguntas também, pra eu responder no próximo vídeo também, sim, manda umas perguntas, vamos dizer pra que esse vídeo tenha várias perguntas também, pra me responder no próximo vídeo também, sim, graças a Deus acabando no agosto, que pra mim, parece que não quer terminar o mês, que foi bem complicadinho, mas, se Deus quiser as coisas, vão melhorar também, sim, é, sim, pelo que eu sei, esse mês com o mercado pela, pela, pela situa também, que vários países foi com os projetos, sim, é, sim, países como Inglaterra, Turquia também, sim, Inglaterra, Índia, Alemanha, Turquia também, sim, Japão, é, Itália, e, Argentina, sim, ultimamente, a gente passou a fazer parte da estrutura, sim, é, sim, quando começou a ser tempo, vou postar mais um vídeo sobre o que roubou na estrutura também, sim, em agosto ficou bem marcado pela estrutura também, sim, então, eu vou terminar esse vídeo também, sim, vão se responder, vão se comentar aqui, mandar as perguntas pra mim, pra eu responder os próximos vídeos também, vamos ajudar o nosso canal a crescer ainda mais também, sim, vamos que vamos, rumo aos 15 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil esquis também, sim, então, obrigado a quem assistiu aí, espero que vocês tenham gostado, sim, é, se Deus quiser, não me dá, estão chegando no canal também, se coisas novas chegando, sim, novos conteúdos, se Deus quiser, meu canal vai crescer mais nos próximos dias também, sim, então, obrigado a quem assistiu, espero que vocês tenham gostado, sim, espero que vocês assistam os próximos vídeos também, que eu fizer também, sim, é, ao invés de só deixar um like sair, que tem gente que faz isso, deixa um like assim, sim, pra ajudar a fritar a gente também, então, obrigado a quem assistiu aí, sim, e vamos que vamos, vamos ajudar o nosso canal, e vamos ir mais também, pra que eu bato lá nas minhas insanas, tantos vídeos, contos demais também, sim, tantos vídeos, contos nas lives, então, obrigado a quem assistiu, sim, e até a próxima aí também, sim, se Deus quiser, vamos ver se eu faço uma live hoje também, é, eu acho que eu vou, se eu fizer a live hoje, pode ser que eu faça Fortnite, que eu quero, sim, pessoal, que eu quero Fortnite também, sim, então, obrigado a quem assistiu aí, e até a próxima, falou e fui! Tchau, tchau!